Minha avó, que Deus a tenha, se é que existe um Deus ou alguma coisa após a morte Minha avó se chamava Marluce E com ela aprendi muitos valores que eu levo na minha vida hoje Minha avó que sempre foi muito católica, dizia sempre a seguinte frase Se não é pelo amor, será pela dor E eu sempre me questionei com o significado dessa frase E até hoje eu me questiono Nem todo ser humano sabe o significado da palavra amor Mas por unanimidade o ser humano já sofreu pelo menos alguma vez na vida E sabe o significado da dor Muitas vezes a gente sofre porque não aprendeu no amor E muitas das vezes não se aprende nem na dor Mas o próprio sofrimento é uma pressão para o aprendizado Por exemplo, quando a gente pega a trajetória de Jesus Cristo na Via Cruzes Quando Jesus cai pela segunda e pela terceira vez Essas quedas representam simbolicamente Nossa repetição dos mesmos erros, pecados e culpas Que nos fazem cair, impedindo-nos de avançar Tomando mais dolorosa e pesada a nossa cruz O ser humano ele erra e vai continuar errando Ele vai continuar caindo pela primeira, pela segunda, pela terceira Pelo seu egoísmo, pela sua intolerância, pela sua cegueira O egoísmo, a intolerância e o fanatismo avançam a passos firmes cada vez mais fortes A cegueira não permite eles enxergarem a um passo do próprio nariz O que leva um grupo de pessoas a fazerem carreatas Políticas contra o isolamento social A favor da economia Usando suas vozes e buzinas em frente a hospitais Agredindo pessoas e médicos que trabalham arduamente para tentar salvar as vidas ali presentes Que tipo de pessoas são essas? E que tipo de pessoas apoiam esse tipo de atitude? Será que o fanatismo e a intolerância destas pessoas se tornou maior do que o amor que eles têm pela própria família? Dando voz a um falso salvador da pátria intitulado por messias dizendo ser a própria constituição A cegueira desses fiéis conduzidas por uma seita diabólica que estamos vivendo Impossibilita de enxergar o que se passa no mundo todo? Ou vocês acham que o mundo inteiro está contra a nossa pátria amada Brasil? Que patriotismo é esse de levar uma bandeira verde e amarela nas costas Se não se importa com o seu povo? Será que pessoas como essas que provocam esse tipo de desordem Só vai entender de fato quando alguém da sua família ou alguém muito próximo morrer por causa desse vírus Que anda lentamente dizimando a humanidade? Talvez não Uma vez eu cheguei para um diretor de novela Uma vez estava fazendo novela e disse que tinha amado trabalhar com ele Pela sua conduta, pela sua tranquilidade que ele levava o set, era saudável E esse mesmo me disse É o mínimo que eu posso fazer Trazer bem-estar, cuidado e união para todos os presentes Enquanto eu dirijo o meu set, não existe briga de egos Aqui é só amor Como Pedro Cardoso escreveu hoje mais cedo no seu Instagram Roubaram até as cores da minha bandeira Verde e amarelo se tornou uma combinação repulsiva Bandeira, feito, mortalha Onde andam as suas cabeças? Onde andam as suas cabeças?